Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui na cidade de Macuripo, Fortaleza, Ceará. Vou mostrar o mercado do peixe. Olha só que lugar lindo. Está aparecendo 20 de novembro. Uma mesa boa livre para vocês já verem lá atrás. Olha, o peixe de qualidade. Qualidade e preço bom. É aqui que se encontra. É verdade. E não provou, ainda tem que provar. Então, bom. Bastante variedade de pescado. Olha o caju. Vamos olhar o caju. É a unidade. Unidade? É oito unidades por dez. Primeiro, viu? Aceita catona? Se enrola. É um sapotinho. Vai ficar à vontade. Isso aí vai com papel, senhor Marão. Tá aí, quando quiser passa lá. Tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Camarão, agosto. Vamos por aí. Vamos ver aqui. Dá vontade, né? Obrigado. Olha só. Aqui é o lugar. É isso aí. E é isso aí então Até o próximo vídeo Olha só que lugar bonito Água quente Olha só que coisa boa Na gostinha aí E aí galera Estamos aí Sexta-feira Fortaleza Ceará Tudo de bom aí